A importância da LOA, lei de diretrizes orçamentárias, mais uma sessão ordinária, o agradecimento dos deputados reeleitos, tem ainda o alerta da defesa civil para essa quinta-feira e o retorno de uma das festas mais importantes do Brasil. Fique com a gente porque o Primeira Hora já está começando. Olá, bom dia. A Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2023 já foi protocolada na Assembleia Legislativa. O projeto foi encaminhado ao Parlamento pelo próprio presidente, deputado Moacir Sopelsa, enquanto exercia o governo do Estado. Já de volta ao Poder Legislativo Estadual, o presidente falou sobre a importância do orçamento. Já entrou em tramitação na Assembleia Legislativa o projeto que institui a LOA, Lei Orçamentária Anual do Estado, para o ano que vem. A matéria estima a receita e fixa as despesas do Estado para o ano seguinte. De acordo com o texto do projeto, a receita total de Santa Catarina em 2023 deverá ser superior a 44 bilhões de reais, um valor 16,5% maior que o deste ano. A maior parte deve ser destinada à educação, que deve ficar com 8 bilhões e 800 milhões de reais. A saúde vem na sequência, com uma previsão de 5 bilhões e 600 milhões de reais. O projeto da LOA 2023 foi encaminhado ao Parlamento pelo próprio presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, quando estava no exercício do cargo de governador do Estado, onde permaneceu até a última sexta-feira, dia 30 de setembro. É o maior orçamento de toda a história de Santa Catarina em todos os setores, em todos. Se você for ver, por exemplo, o setor de infraestrutura, nós tínhamos até 2019 em torno de 30 milhões de reais para fazer manutenção de rodovias. O orçamento para 2023, ele chega a 600 milhões. Com esses recursos para você fazer manutenção, você vai ter, com toda certeza, mais recursos para rodovias novas, mais recursos para você melhorar as rodovias. E isso tem, nesse orçamento, tem essas previsões. É um orçamento que vem para cá, completo, com plenas condições de ser executado. E isso é bom para todos nós. A LOA de 2023 tem que ser aprovada antes do início do recesso parlamentar do fim do ano, marcado para começar em 23 de dezembro. Conforme determina o regimento interno da Assembleia Legislativa, antes de ser votado em plenário, o projeto será analisado pela Comissão de Finanças e Tributação. E na segunda sessão ordinária, após a realização das eleições, os deputados reeleitos agradeceram o apoio recebido no dia 2 de outubro. Vários deputados aproveitaram a retomada dos trabalhos do Poder Legislativo Estadual para falar sobre as eleições e agradecer os apoios recebidos. Ismael dos Santos, do PSD, contabilizou mais de 110 mil votos e conquistou uma das 16 vagas de deputado federal por Santa Catarina. Uma enorme responsabilidade de fazer valer a voz dos catarinenses lá em Brasília. Não é possível que a gente continue sendo o patinho feio. 1% do território, é verdade, mas a sexta economia do Brasil. A sexta economia do Brasil. Mandamos 77 bilhões no ano passado e retornaram apenas 7 bilhões. Então é preciso que nós mudemos essa equação. Somos o 23º estado em receber os recursos de volta. Então é preciso que a nossa voz e a nossa vez seja ouvida em Brasília. Neody Sareta, do PT, também usou a tribuna. O deputado recebeu quase 39 mil votos e foi reeleito para o sexto mandato no parlamento. Advogado, ele também já foi vereador e prefeito de Concórdia. Santa Catarina precisa olhar com mais cuidado isso, essa questão da nossa infraestrutura, a questão do atendimento das pessoas, da saúde, fundamentalmente. Aqui nesta casa tenho defendido e levado a saúde como uma verdadeira bandeira de vida, porque entendo que o chave de todo um governo é atender essencialmente as pessoas e aí a saúde tem que estar em primeiríssimo lugar. E nós sabemos que temos que avançar ainda muito mais nesse sentido. Policial militar da reserva, que tem como base eleitoral a região de Joinville, o deputado Sargento Lima, do PL, foi reeleito para o segundo mandato na Assembleia Legislativa e agradeceu os mais de 71 mil votos recebidos. A gente teve sobriedade durante todo o tempo, tínhamos sim uma estratégia de trabalho, toda a estratégia de trabalho ela foi cumprida e nós tínhamos uma meta e a gente conseguiu chegar muito próximo da meta que nós trabalhamos. Eleições 2022, o horário eleitoral gratuito no rádio e televisão começa nesta sexta-feira. O tempo neste segundo turno é dividido igualmente entre os dois candidatos. Na TV será veiculada de segunda a sábado, da 1 até a 1h10 da tarde e das 8h30 às 8h40 da noite. Na rádio, das 7h às 7h10 da manhã e do meio-dia à meio-dia e 10h. Segundo o TSE, o candidato com maior votação no primeiro turno será o primeiro a se apresentar. A seguir, o alerta da Defesa Civil para temporais no Estado nesta quinta-feira. A gente já volta. Estamos de volta e é hora de saber a previsão do tempo para esta quinta-feira. Mas antes, nós vamos ver o alerta da Defesa Civil para temporais hoje aqui no Estado. A Defesa Civil de Santa Catarina informa que a quinta-feira será marcada por temporais em grande parte do Estado e que podem vir acompanhados de intensas rajadas de vento desde as primeiras horas da madrugada. Entre a tarde e a noite da quarta-feira, um sistema de baixa pressão no Paraguai já favorece a ocorrência de temporais isolados entre o extremo oeste e o planalto norte catarinense. A partir da madrugada da quinta-feira, dia 6, este sistema de baixa pressão dá origem a um ciclone extra-tropical que se forma sobre a costa do Rio Grande do Sul e ajuda a reforçar as instabilidades sobre Santa Catarina. Por isso, são esperados temporais com chuva pontualmente intensa e acompanhados por intensas rajadas de vento, raios e eventual queda de granizo. Estes temporais têm início no Grande Oeste ainda durante a madrugada e se deslocam para as demais regiões do Estado ao longo da quinta-feira, sobretudo em direção às áreas do Planalto Norte, Litoral Norte e parte do Vale do Itajaí. Nestas regiões, o risco é alto para ocorrências associadas aos temporais e à chuva intensa, como fortes rajadas de vento, alagamentos e deslizamentos pontuais. Por isso, é importante que, nesses casos, a população procure local abrigado e longe de objetos que possam ser arremessados, evite o contato com a água e, caso observe qualquer movimento de terra, procure um local seguro. Acompanhe as atualizações diárias dos avisos meteorológicos e os alertas emitidos em nosso site e mídias sociais. Lembre-se de cadastrar seu celular para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, enviando uma mensagem de texto sem custos para o número 40199 com o número do seu CEP. Depois dessas informações importantes da Defesa Civil, vamos saber como ficam as temperaturas nesta quinta. Hoje vai dar certo. No Oeste, máxima de 22 graus, 23 na Serra. No Sul do Estado, 22. Já na Grande Florianópolis, não passa dos 20 graus. No Vale do Itajaí, 18. E no Norte, 23 graus. O assunto agora é voluntariado. A Associação Amor e União contra o Câncer, criada em 2000, realiza um trabalho voluntário que é referência. Elas doam o tempo para apoiar pacientes com câncer. O câncer de mama deve atingir 75 mulheres catarinenses a cada 100 mil. Os dados são do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, atualizados em 2022. São números impactantes o suficiente para dar destaque ao Outubro Rosa, como fazem as voluntárias da AMUC, Amor e União contra o Câncer, entidade fundada no ano 2000 para dar apoio às mulheres diagnosticadas com câncer de mama. A AMUC nasceu da reunião de um grupo de mulheres e de uma médica preocupada com mulheres que tiveram câncer de mama e que não estavam voltando para o tratamento. Isso foi nos anos 2000, em que o tratamento para o câncer em Santa Catarina não era descentralizado ainda. Então as mulheres às vezes viajavam a noite toda para fazer o tratamento. E ela observou que vinham fazer o primeiro, o segundo ciclo de quimioterapia e acabavam não voltando. E isso acontecia por uma razão tão simples quanto triste. Ao viajarem para fazer o tratamento, as mulheres deixavam suas propriedades rurais para trás, onde elas são essenciais, tanto no trabalho no campo, quanto para o sustento de suas famílias. A associação tem atuação decisiva para salvar essas mulheres com câncer. A organização surgiu para defender os direitos da mulher. Inicialmente ela se chamava Associação Catarinense da Mulher com Câncer e estava focada realmente em ajudar essas mulheres que passavam pelo câncer de mama. Segundo dados da entidade, são atendidas entre 3.500 e 4.000 pessoas por ano entre pacientes, familiares e amigos diagnosticados com câncer. Isso inclui a capacitação de agentes comunitários de saúde. Esse ano nós fizemos duas no estado, fizemos uma em Braço do Norte e outra em Joaçaba. Muito legal, reunimos vários municípios e trouxemos essas pessoas que são as que visitam as famílias, até para sensibilizar a questão do câncer. E a gente sempre faz isso pré-outubro rosa para sensibilizar também a questão do câncer de mama. E a UDESC vai implantar no ano que vem uma incubadora de empresas aqui em Florianópolis. A Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, vai implantar uma incubadora para empresas com base tecnológica em Florianópolis, no campus localizado no bairro Itacorubi. O projeto é criar um espaço de apoio para as pessoas que pretendem abrir negócios inovadores. A capital catarinense é referência nacional em tecnologia e economia criativa. A proposta faz parte de um estudo desenvolvido em um projeto de mestrado profissional da técnica universitária Helene Vieira. Vai fazer todo um estudo inicial do negócio que aquela empresa ou aquela pessoa física tenha de proposta. Depois, na parte da incubadora, a gente pensa assim, tem toda uma mentoria, uma assessoria de uma empresa que está ali, é nascente, ela está iniciando suas atividades. Por ser uma universidade estadual, os responsáveis pela implantação da incubadora, prevista para o primeiro semestre de 2023, estão buscando outras referências em âmbito nacional, como a USP e a Unicamp, para a constituição legal do projeto. A gente pensa assim no ambiente que vai ser oferecido facilidades, tanto na parte de estrutura física que essas empresas precisam, quanto na parte de mentoria, capacitação, aquele cuidado de assessoria da empresa. Então, a pré-incubação é toda a parte inicial, de ajudar realmente a projetar. E a incubação, a gente vai fazer essa mentoria, essa continuidade. Então, isso já é comprovado em vários estudos, que as empresas que passam por um processo desse de incubação, elas têm mais chances de ter o sucesso. A UDESC adquiriu um novo prédio, bem em frente de onde está localizada a sede da Reitoria e da Escola Superior de Administração e Gerência, a ESAG. Nessa construção, que deve passar por uma reforma, e onde já funcionou a TELESC e, mais recentemente, uma operadora de telefonia, a UDESC vai implantar a incubadora para empresas com base tecnológica e transferir para cá também a direção geral da universidade. A pesquisa para o mestrado, feita pela técnica universitária, vai ser o norte usado para a instalação da incubadora. A gente está fazendo todo o estudo, que é o DESC e ela tem uma característica um pouco diferenciada das outras universidades aqui do estado, porque ela é ligada diretamente ao executivo, né? Então, a gente precisa ter toda a questão da legislação, olhar os normativos. Então, eu estou fazendo isso, todo esse estudo no mestrado, que é o fruto, né? No mestrado será toda essa documentação. Para comemorar o Dia Mundial dos Animais, celebrado em 4 de outubro, o Ministério Público de Santa Catarina realiza, nesta sexta-feira, um curso de Direito Animal e Medicina Legal Veterinária. As vagas para participação presencial estão preenchidas, mas ainda é possível se inscrever para participar de forma online. Uma oportunidade para refletir sobre as relações entre os direitos dos animais e a saúde da população humana. Esta é a proposta do curso de Direito Animal e Medicina Legal Veterinária que o Ministério Público de Santa Catarina realiza nesta sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 da tarde. O evento é alusivo ao Dia Mundial dos Animais, que foi celebrado em 4 de outubro. A programação do curso foi elaborada pelo Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, coordenado pela promotora de justiça, Luciana Polli. Um dos grandes problemas é a questão do controle populacional de animais, né? Então, isso afeta a questão de saúde pública, a transmissão de doenças e também a questão de segurança. Por exemplo, uma reprodução sem um mínimo de acompanhamento aí do estado, do município, ocasiona acidentes, abandonos, situações de maus tratos, né? E havendo um controle populacional mediante castração, mediante políticas de adoção, que é a recolocação de animais em novos lares, né? Por meio, por exemplo, da realização de feiras periódicas de adoção, constante divulgação por meios de comunicação, a questão da educação e da guarda responsável, né? Afinal, ter um animal doméstico não é uma brincadeira, isso traz uma série de responsabilidades. O Ministério Público tem um grupo de trabalho que trata do tema. O curso vai debater a deficiência de políticas públicas adequadas para solucionar o problema. O que se compreende é que, embora os municípios tenham diversas obrigações em outras searas, né? Educação, saúde, é possível estruturar uma política pública mínima e, para isso, é mais necessário informação, planejamento do que, propriamente, investimentos, né? Então, o objetivo do evento é transmitir essas informações e evitar até que os municípios planejem de maneira equivocada ou com estratégias equivocadas, né? Para que façam de uma maneira certa, eficaz e com os gastos apenas os necessários. O curso vai ser realizado no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça e é aberto à comunidade. Entre os palestrantes estão profissionais do direito e médicos veterinários especialistas no tema vindos de vários estados brasileiros. As inscrições são gratuitas. As vagas para participação presencial já foram preenchidas, mas é possível se inscrever para participação online. Haverá emissão de certificado para todos os participantes. Para se inscrever, é só acessar o site do Ministério Público de Santa Catarina. Bom, antes de encerrar, vamos falar de festa. A Oktoberfest volta a ser realizada e deve atrair muitos turistas da cidade de Brumenau, como sempre. Após dois anos sem evento presencial devido à pandemia da Covid-19, a maior festa alemã das Américas está de volta. A 37ª edição da Oktoberfest começou oficialmente em Brumenau. Neste ano serão 19 dias de festa, com direito a muita cerveja, chope, comidas e danças típicas. A Oktoberfest de Brumenau foi inspirada no evento de Munique, na Alemanha, e a primeira edição aconteceu em 1984, com uma iniciativa da Prefeitura, após a cidade sofrer uma grande enchente. A organização da festa, naquela época, envolveu os moradores em um sentimento de confraternização. Hoje, a Oktoberfest de Brumenau é considerada uma das maiores do mundo, ficando atrás somente da Oktoberfest de Munique. A programação completa do evento deste ano você confere na página oficial, oktoberfestblumenau.com.br. É isso, gente. Daqui a pouco tem Conecta e, na sequência, a sessão ordinária ao vivo aqui pela TVA. Bom dia para você e até segunda-feira. Tchau, tchau.